E fala galera cachorro aqui, hoje estou aqui galera pra trazer pra vocês mais um vídeo de Skywars E é o seguinte galera, madrugada, 3 da manhã, eu não sei nem porque eu tô gritando Porque daqui a pouco a mãe vai aparecer aqui, vai falar um monte pra mim Mas eu tô fazendo de tudo pra postar vídeo diário no canal, então bora lá apoiar com o seu like Eu conto com o like de vocês, conto com a ajuda na divulgação de vocês para amigos, para família, para geral Porque sem vocês o meu canal não é nada, sem vocês eu não sou nada, tá certo? Sem muito blá blá blá, bora logo pra partida porque é isso que vocês querem ver Vamos lá galera para a primeira partida desse mapa que eu gosto bastante Porque ó, tem ilhas mais ou menos perto aqui do meu lado, né? Então tipo, se passo, tiver já um blocozinho, uma espada boa aqui, eu já vou sair rushando Espada boa, nossa, perfeito mano, eu já vou sair rushando, eu vou deixar nem o cara ver que eu tô aqui Ai bora lá, eu tô meio enferrujado mano, é nem que eu tô enferrujado, mas é que tá tão frio mano Que eu tô meio que mortão, tá ligado? Vai, matamos, boa Já pega aqui os itens dele, deixa eu ver se ele deixou alguma coisa aqui Não deixou nada de interesse meu, esse capacete, isso aqui pode ser bom também Deixa eu guardar esses negócios tudo aqui E tá, tem coisa boa aqui mano, deixa eu ver, eu não, eu já tenho esse peitoral Deixa eu ver, espadinha, eu quero essa bota, essa calça, agora eu vou estar lá pra minha ilha Porque eu posso deixar, já pensou que tem calça de jima aqui mano? É, não tem, ou tem? Nossa mano, é muita sorte velho, é muita sorte A melhor coisa que eu fiz foi começar rushando já, agora a minha tática vai ser ir pro meio Na verdade não tem como ir pro meio direto, então eu tenho que passar nessas mini ilhas que ficam até lá A gente já pula aqui, ó, tem um cara ali ó, tá ligado? Aquele cara ali, eu acho que ele não tem nada porque senão ele já estaria mirando em mim Ou ele tem né, pode ser, ele caiu, ele caiu, então é menos um Tem bastante pessoa ainda, dá pra pegar umas kills da hora aqui ó, tem um ali já Tem um ali já, eu já vou pegar aqui a sobra Aqui, esse daqui a gente já mata já, esse daqui a gente já comba pro Void Sai daqui você, esse legalzão sai daqui, a gente pega todos esses itens Aí eu crio um arc flash, não tem arc flash Enfim, a gente joga Filho da mãe Conseguiu escapar aqui da minha espada, mas a gente corre atrás do prejuízo A gente vai matar esse cara, porque comigo não tem vez, ele vai tentar combar a gente Só que a gente tem uma espada muito boa, mano Ele vai morrer da enderpeel, velho Morreu já, morreu Aí ó, falou mano, falou, tentou brincar demais Não quis em pvp, se ferrou legalzão aí Amigo, deixa eu guardar aqui os negócios, não sei o que eu tô fazendo aqui nessa ponte Porque é um risco do caramba ficar nessa ponte, mano Eu poderia tipo tomar uma flechada, tomar uma bolada de neve Eu ia me ferrar gostoso, ia me ferrar legal Bora aqui pro meio, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sobrando É, eu acho que já passaram aqui no meio Infelizmente, acho que já passaram aqui no meio Não sei quem foi, né, mas tipo, provavelmente o cara que pegou Ele deve tá up pra caramba, mano Ele deve tá up pra caramba Mais uma vez, galera, desculpa se eu, tipo, tô falando baixo e tal Porque aqui já é tarde, a minha mãe tá dormindo, meu pai tá dormindo Tá geral dormindo aqui em casa, né, meus irmãos E eu não posso falar muito alto, né Eu sou o único vagabundo que fica até tarde gravando vídeos de Minecraft Mas tudo bem É por um bom motivo, agora bora invadir pra lá Porque o resto da galera tem que tá pra lá, né Aquela dali eu já exterminei tudo Agora é hora de exterminar essa galera aqui Que também já limpou esse lado Será que tem alguém aqui em cima? Pode ser que tem alguém aqui em cima Ou eles estão na ilhas, né Deixa eu ver Ó, o cara tá ali O cara tá ali Calma, dog A gente faz aqui o parkour do Venom Errei Beleza, mas aquele cara tem arco Já vi que aquele cara tem arco Eu tô sem comida nenhuma, mano Tipo, eu tô sentindo falta de comida, tá ligado Eu tô inclusivamente com fome Aqui a gente saca uma linha de neve pra ele Ó, esse cara aqui, mano Tudo louco Vai pro Void, mano Vai pro Void O cara chegou do nada aqui, mano Que que é isso? Matamos pelo menos, tá ligado Deixa eu ver Tem eu e esses dois caras aqui, ó Eu vou deixar um deles ali se ferrar Não vou conseguir jogar aquele cara pra lá, mano Não vou conseguir jogar aquele cara pra lá mesmo Vão tretar Vão tretar Agora é só a gente pegar esse cara aqui Vem legalzão Vem legalzão Deixa que eu vou pra cima Então vai, você vem pra cima Vai Filha da mãe Não Ah, não acredito, mano Não O cara me deu um tapa Eu morri, velho Que saco Caraca, mano Foi por muito pouco Foi por muito pouco mesmo Mas GG aí o cara Tipo, a gente não desiste A gente perde Tudo bem É bom perder às vezes Porque senão a gente fica se achando, sabe Então a gente fica pensando que vai ganhar sempre Que a gente é o rei desse modo de jogo Então é bom que a gente perde Pra saber que a gente não é tão invencível assim Mas o importante é nunca desistir Então é exclusivamente por esse motivo, né De nunca desistir Que eu vou pra mais uma partida E essa eu prometo ganhar Beleza, galera Segundo a partida aqui A gente caiu na zica De cair no mesmo mapa da primeira partida, velho Pelo amor de Deus Mas tudo bem A gente vai aproveitar A gente se deu bem naquele mapa, né A gente perdeu ali por um vacilo no final Mas agora os mesmos vacilos não serão cometidos E nós iremos ganhar esse belo Sky Wars, tá ligado Eu só preciso aqui dessa... De... Nossa Ah não, eu pensei que tava sem peitoral, mano Eu odeio jogar sem peitoral, velho Na moral, ficar sem peitoral A gente toma muito dano Será que eu acerto aqui uma poçãozinha? Não sei... Acertei Acertei, mano Eu sou um mito do Brasil, velho Meu Deus do céu Vai, taca esse negócio aí Vai, taca Nossa, dói tanto Olha que dor, galera Deu demais, mano Vai pra lá, legal Vai pra lá Vai pra lá Cadê o cara? O cara foi pra lá onde? O cara foi parar aqui, mano Cadê o cara? O cara morre aí Vai, vai, morre no Void Morre no Void Nem precisou Ainda bem que ele morreu aqui Porque eu pego essa espada dele E pego tudo dele Inclusive eu tenho uma poçãozinha Que eu vou jogar aqui E agora eu estou regenerando Minha life, tá ligado? Deixa eu ver pra onde eu vou Ó, uma bigorna ali Aquilo Tipo, me dá um cheirinho De sharpness 2, mano Os caras devem estar com sharpness 2 Então eu vou ter que Ativar aqui as minhas habilidades de combo Pra combar os caras no Void Pra combar os caras no combo mesmo E matar no PvP Como eu fiz com esse último carinha aqui Porque senão a gente vai, tipo Tomar o dano da espada, né, mano Óbvio que a gente vai tomar o dano da espada Não podia ser de outra coisa Enfim Na verdade podia, mano Podia ser de picareta Tipo, uma simples bolinha de neve Dá um daninho Enfim Eu estou falando muito hoje, velho Não sei o que aconteceu comigo Que eu não consigo calar a boca Mas tudo bem Eu acho que é o horário, galera Eu estou gravando isso aqui 3h27 da manhã Então me desculpe se eu estiver falando muito baixo, né Ou se eu estiver falando muito Porque o horário tarde me afeta, sabe Quando é muito tarde eu fico afetado E aí eu quero falar, falar, falar E não calo mais a boca Ó, tem um capacete bom Agora a gente está fudima Só faltou o arco, mano Eu tenho tudo isso aqui de flash Mas eu não tenho um arco, mano O que é isso, dog? Tudo bem, eu entendo Tudo bem que eu... Ah, eu vou encantar, mano Eu vou pegar aqui E colocar, tipo, bastante espesão Porque eu quero pegar Fruit Protection Pra, tipo, ficar indanável, tá ligado? A gente coloca aqui Tem um cara ali que eu já vi o Nick, ó Não veio o Protection Ele está subindo A gente já dá dano na cabeça dele aqui, ó E a espada dele é a melhor do jogo, mano A espada dele é a melhor do jogo, mano Morre no Void Isso, vai pro Void Isso, nossa Ainda bem que ele foi pro Void Porque senão eu ia morrer tão feio Mas eu ia morrer tão feio A pior coisa que ele fez foi correr pra lá, mano Esse cara ia matar fácil, mano Ele tava com aquela espada de Sharpness 1 Com Fire Aspect Só que ele foi muito burro, tá ligado? Ele foi burro o suficiente pra pular no Void Enfim Não sei porque eu tô falando muito disso Porque foi bom pra gente, tá ligado? Parece que eu tô falando como se eu não quisesse que ele fizesse isso Como se eu quisesse que ele ficasse aqui e matasse Só que na verdade não era isso que eu queria Mas ainda bem que ele pulou e morreu E a gente invade pra cá É o único lugar que a gente tem pra invadir Porque acho que ali atrás eu já exterminei geral É aqui que tá faltando exterminar uma galera, ó Tem eu e mais três Será que tem alguém aqui em cima? Não sei Vou pegar aquele cara ali nas costas dele Ele, tipo, vai ter uma surpresinha com Doggy Crazy Oi, mano Que vacilo que eu tive agora, mano Que vacilo que eu tive agora Vai, morre do mesmo jeito Morre do mesmo jeito, mano Morre do mesmo jeito Morre Nossa, que vacilo que eu tive agora Eu fui brincar e quase acabei me ferrando Vai pra lá Vai pra lá Eu quero analisar o perímetro Vai Vai, vai pro Void Vai pro Void Nossa, eu pensei que ela caia naquela ponte Quando ela caísse naquela ponte Seria a pessoa mais cagada do mundo, mano Agora só tem mais um Esse tal de Jill Ferry Jill Ferry E esse cara aqui, mano Ele vai ter que matar Os baús foram refilados Isso é muito, muito bom Podia ter uma Ender Pill Ender Pill agora, né Seria, tipo, demais Speed é bom Eu gosto de Speed Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu O que que veio Veio tudo isso daqui Veio tudo isso daqui Eu vou pegar já essa lava E vou queimar Porque eu não quero que ninguém Faça bom proveito dos meus antigos itens Maçã dourada também é muito, muito útil Deixa eu correr pra cá Porque eu não quero ficar pegando fogo Agora a pergunta que se faz, mano Onde tá esse último cara, velho Onde foi eu parar E a minha espada tá aqui Já, a minha espada tá aqui Eu preciso atrás desse cara, mano Tipo, porque ele pode ser trap Eu tenho que tomar cuidado O último cara também tava meio escondidinho, né Não meio escondidinho Ele tava mais na dele E acabou matando a gente Ó, agora sim, mano Agora eu boto fé, ó Arco Esse negócio aqui Esse negócio aqui também Que é a mesma coisa que o meu Então não vai ser útil pra nada Ender Pill Maçã dourada Nossa, perfeito, beleza Perfeito Só preciso achar o legal agora, né Será que ele tá aqui em cima De alguma dessas ilhas Não sei, mano Eu queria saber onde esse cara tá, mano Aonde tá essa figura Bora descer aqui Bora descer com delicadeza Comer uma maçãzinha dourada Eu acho que ele tá pra cá Porque eu vim de lá E não vi ninguém Então ele provavelmente Com certeza deve estar por aqui A gente acha que já ganhou essa partida Mas não ser que a gente caia no Void Eu acho que essa partida aqui Já é nossa Eu só tô tomando cuidado Porque ele pode ser trap Ele pode estar escondidinho Pronto pra me dar uma flechada no joelho E me jogar pro Void Ó, ele deve estar em uma dessas Eu falei? Eu falei que ele tem uma dessas três aqui, mano Foi de primeira Foi de primeira, ó Cadê o legalzão? Eu vou tentar matar ele na lava Vou colocar É uma trap boa Fica aí, vai Pega uma lava boa aí Toma uma Uma poison também Que é muito bom A poison também é muito boa E toma dois tapas A gente pode finalizar no arco Não, é finalizar no arco Mas tudo bem, né Cumpri o juramento Galera, ganhei aqui, né Eu perdi aquela por besteira Mas eu jurei que a próxima iria ganhar E no mesmo mapa Eu consegui, né Fazer o que eu cumpri, né Eu consegui Cumprir com a minha palavra Podemos assim dizer Mas pra finalizar com chave de ouro Pra ficar bem bacaninha assim Pra finalizar com chave de ouro Pra ficar, tipo Mais wins do que Mais wins do que derrotas Porque por enquanto tá empatado, né Uma win e uma derrota Bora ganhar a última partida Então eu vou entrar aqui em alguma sala Quando eu tiver na contagem regressiva Pra ganhar a minha última partida Desse vídeo Eu volto Beleza, galera Bora aqui pra terceira partida Pra terminar o vídeo com chave de ouro Tem que terminar com win Pra ficar bonito, né Tipo, pode perder a primeira Pode perder a segunda Só que a terceira é sagrada, tá ligado A terceira tem que ganhar Mentira, galera Não tô falando tão sério assim Eu tô, tipo, falando em tom de brincadeira É que, tipo Na minha concepção, mano Win kills não define uma gameplay, sabe O que define mais é o comentário A qualidade Os acontecimentos, tá ligado Aquele cara já vai morrer Porque ele tá sendo flodado de flecha Eu falei que ele ia morrer Esse aqui também vai tomar bem No olho da flecha É não falar o palavrão Nos meus vídeos, mano Vocês acharam que ia falar o que, velho Tomar, tomar No olho da flecha Tipo, é um É um termo que eu inventei Quando eu Ai, meu Deus do céu Beleza, galera Tudo bem A terceira partida Que era pra fechar com chave de ouro A gente morreu feio pra caramba Então vamos fazer Da quarta partida A partida de chave de ouro Aqui pra finalizar o vídeo E tudo mais Eu não queria finalizar o vídeo, galera Eu sei que vocês queriam Vídeo eterno Filho da mãe, mano Vai combar na mão mesmo Filho da mãe Vai invadir a ilha da sua Madrasta Aqui a ilha do cachorro Se você invadir Você é combado na mão, cara Você é combado na mão E agora é bom Porque ele, tipo Deixou a gente sozinho aqui Pra ir de boa Aqui pro Semi-meio, né Digamos assim Isso aqui é um semi-meio Tem bloco de madeira Só isso Só tem bloco de madeira E mais nada de bom Alguém já invadiu o meio, mano Alguém já invadiu o meio Tem alguém ali chegando Você vai pra lá, mano Você vai pra lá Os caras não vão focar no pai, né, mano Os caras não vão ficar no pai Dog Crazy Underline Cachorro 17 Bora pegar esse daqui primeiro O cara é bom, mano Ô, louco O cara já tocou ali o negócio E cai aí, mano Cai aí e morre pro dog Vai Tá na hora de morrer pra mim Já Morreu Boa Organizar aqui o negócio Quero peitoral Flecha E esse negócio de cabezinho aqui Não vai dar caber aqui não, né Tudo bem, enfim Bora tentar matar esse cara Porque ele tá com machado Então vai ser de boa, né Tá com machado vai ser de boa Quero maçã dourada Porque eu já tô ferradão aqui, mano Será que tem mais item? Eu queria uma bota Ou uma calça de dima, né, mano Uma bota ou uma calça de dima Seria o essencial Deixa eu trocar isso daqui tudo Por Isso daqui E Não, eu quero isso daqui também, mano Esse aqui tá bem melhor Tá escantadão Tá de boa TNT, né TNT pode ser útil Eu peguei a TNT Então vou pegar o isqueiro Não ia pegar o isqueiro não Mas agora que eu peguei a TNT Eu vou pegar o isqueiro Porque vai que a TNT Tipo, serve pra alguma coisa Tá ligado? Deixa eu aqui fazer o parkour do Venom Deixa eu ver Aqui Dá uma olhada na redondeza Só tem aqueles caras ali, né Eu posso fazer isso daqui Basicamente O que é tipo Muito, muito bom A gente acende essa daqui E acende essa daqui depois Aí vai dar meio que uma BAM BAM Você vai ver, ó É, não deu muito certo, né Fazer o quê? O ser humano erra O ser humano é falho E a gente comba o cara pro Void E assim que funciona Tem mais o quê? Tem ele que vai morrer agora Agora só tem eu e mais um Só tem eu e mais um GG Deixa eu colocar aqui a maçã dourada Eu preciso localizar esse rapaz Eu não posso deixar que esse Meu Deus do céu, Venom Meu Deus do céu O que que tá acontecendo, mano? Mano, eu só quero dormir Pra, tipo, ter vídeo pronto Pra ficar editando amanhã E postar pra vocês, velho Eu só quero pegar a gameplay, mano Por favor, parem de me argumentar, velho Na moral, preciso ganhar essa partida aqui Bora começar, velho Não sei, mano Eu já tô nervoso Eu não tô nem mais conseguindo Comentar com ânimo Com, tipo, entusiasmo Ah, mano Já fiquei nervosão Mas tudo bem, velho O importante é que a gente é brasileiro E nunca desiste, velho Tipo, eu não sei porque Eu tô falando muito disso hoje, velho A gente é brasileiro E nunca desiste Falei isso, acho que 40 vezes já no vídeo Mas tudo bem Bora aqui Invadir a ilha Ah, mano Eu já tô meio, tipo, mais desanimado Galera, não tô mais tão calmo Esse cara não tem petoral Que é, tipo, bom demais Que ele não tem petoral Porque ele já morre mais facinho A gente tem petoral? A gente tem Ele não A gente tem, ele não Isso é ótimo E eu vou jogar com calma Essa partida, galera Agora eu vou tentar atacar Aquele cara ali Ó, eles foram Eles estavam tretando ali Então eu irei fazer o mesmo Eu vou pra ali Pegar o resto do resto do resto Que deve estar com pouca vida Aqui, ó, amigão Coloca aqui pra evitar problemas maiores Não tá com o resto do resto Mas vai morrer também, mano Não tá com o resto do resto Mas morreu Esse daqui Toma uma flechada na bunda Pra ficar esperto Faltou um petoralzinho De negócio aqui pra nós, hein, mano A gente acerta o arco O cara não acerta o arco na gente A gente é pró demais, enfim Vai, essa poção aqui Vai, mano Não vai matar não, mano Não vai matar não, velho Eu tô doido agora Eu tô doido, velho Eu tô putão com a Com Sky War, joia E agora ninguém vai matar não, mano Agora ninguém vai matar Agora eu fiquei louco já Quer ver? Eu vou continuar invadindo Ilha por ilha Toma no joelho Isso, fica esperto Fica esperto, amigão Vou jogar essa poçãozinha aqui na gente A gente espera aqui Tem uma trap aqui, hein Tem uma trap sendo feita aqui, baludo Vou tentar quebrar aqui por cima Eu posso tentar quebrar aqui Por isso você não esperava, hein, mano Por essa você não esperava, baludo Por essa você não esperava Eu tô até agora sem espada É, espada sem sharpens, mano Eu preciso de espada com sharpens Será que ele tem? Com certeza ele tem, mano Aqui, ó Tá cheio de espada com sharpens Sharpens 2 ainda, mano Não é qualquer sharpens não, mano A gente tá com uma espada boa agora, hein Agora a gente tem tudo pra ganhar Se eu perder agora, mano Eu acho que eu, sei lá Desisto, mano Porque a gente já fez de tudo, mano A gente já fez de tudo Agora continuar rushando aqui Eu não sei se tem cara no meio Só tem eu e mais um Tá ligado que esse cara Vai tramar uma comigo, ó O cara tá ali no meio, velho Ferrou, ferrou muito Cadê? Ele tomou dano da enderpeel já Tomou dano da enderpeel E vai tomar dano da minha espada Com sharpens 2 Vai pro void, mano Dá win pra mim, boludo Dá win pra mim, boludo É nóis, galera Conseguimos ganhar finalmente Obrigado, Deus Eu já estava cansado Precisava muito dessas gameplays Pra ir dormir Mas isso não interessa a vocês O importante é que eu grave vídeo Porque essa é uma obrigação E não é uma obrigação de vocês Mas eu acho que seria muito legal Vocês deixarem o like Porque, tipo assim O like é muito importante, galera Mas é muito importante mesmo O like me motiva a continuar gravando Sabe o que me motiva também? Que me ajuda bastante? Você pegar o vídeo Pegar o canal e mandar pra um amigo Falar, ó O cachorro esse é um cara bacana Quer ele gravar outro vídeo De Minecraft, Skywars, HG Faction's Ice Grava tudo E é um cara engraçado É um cara bacana Então, mano Ajuda a divulgar o canal Deixa o like no vídeo Sei lá Antes de ontem Teve o vídeo de Faction's Ice Que ele acabou bugando na box Então, tipo Faction's Ice Então, passa lá O link não vai estar na descrição Mas vai estar aí no canal Foi o segundo episódio Então, é isso, galera Obrigado pra quem assistiu até aqui Pra quem assistiu só um pouquinho Pra quem ajudou no do like divulgando E é nóis, velho Bora bater aqui a nossa hashtag Dog30k Falta muito pouco Falta aí uns dois mil e pouquinho A gente vai chegar logo, logo Só que se vocês ajudarem A gente vai acelerar muito Mas muito, muito isso E já, já É a hashtag Dog50k Um abraço, cachorro Pra cada um, galera Até o próximo vídeo Falou na churrasqueira Aqui, boludo Um abraço, cachorro